Do Luizinho, mexe na bola Triculuro, aberto o pato, pato do jeito que veio, põe a bola na área, tentativa não chegou Fred ajeita, rola a bola pra Robinho, dominou o pé direito, rolou pro esquerdo É o Robinho pra cobrança, pé direito, bola viajando, pra tender Chegou o Fiat Diabo Tracking, espelho Já está no campo de ataque, partiu o Reinaldo, Reinaldo por dentro, joga pro pato, tá de frente, pé cai outro Gol! 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 Diabo! A cobrança do Thiago Neves põe embora na área, tentativa do Fred reclama de um toque Mais uma vez, ó Roberto chega por dentro, entregou pra Fred, Fred domina, gira, põe a bola Põe a bola pra trás, chega pra cortar pro menino, voando a sequência Traz, você vê de novo, ó A bola do Fred, o chute de pé esquerdo Lá vem Reinaldo, Reinaldo pé cai outro Põe a bola Partiu Robinho, pé direito, cruzamento é pro Dedé! Defensaça! Demais lá em cima A ponte foi No Thiago Volpi, você vê de novo Coelho domina, faz a finta, puxa a bola pra direita, por dentro Funcionou, rolou, vem bola pra rolo Os jogadores do São Paulo, Thiago Neves pra cobrança, pra Fred! O bandeira pega a coleção Isso é jogada treinada Vem pra Marquinhos Gabriel, pro pé esquerdo O cruzamento, vem um toque de cabeça E eu vou tirar da comanda do Fred Porque quem tocou de cabeça Tor do gol do primeiro tempo Ih, a bola Agora a finta pra cima do Léo Traz a bola pra direita Um bolão pra Igor Gomes Tá na área, pé direito Meteu uma bola sucarada pra direita pro menino Põe a bola pra ponto da esquerda Para que o Fred Usa o calcanhar Pra Egídio Rolou pra trás Foi sensacional do calcanhar Chegou o Egídio Sima do Neves Que bola do Fred Egídio Tudo bonitinho Feito ali é o Cabral Põe a bola pra esquerda Pra Marquinhos Faz o cruzamento A bola vai sobrada Tem um tativa Resposta, vamos ver Bola do Romero Tem o chute No braço esquerdo dele ali, que está aberto Na minha interpretação Pênalti Pé direito na bola Põe pra Egídio Egídio soca Bate no peito do jogador do São Paulo Bateu em cima Pênalti A bola bate pra cima Do Toró mais uma vez Odinei Vai sobrar pro time do Cruzeiro Bola na área Dedé Amorteceu Dominou Rolou Bateu O Bandeira Pega a posição O Bandeira Número 2 É o Thiago Pato dominou Olhou Passou pra direita O Tietchan Ele preferiu Bateu pro gol Esse é o Lucas Romero Vem o time do Cruzeiro Bola de fora da área É o Thiago Neves Pé esquerdo Bateu GOOOOOOOL LASSO Puxou pro pé direito Que é o pé do chute Rolou pra trás Pra Marquinhos Um bolão Pra David Fecha a finta Finta Aí O Thiago Volfe falou Eu defendo A bola volta pra David David por dentro Funcionou o Rabinho Devolução pra David Tá na área Finta Bora no Hudson Hudson de...